Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a você como que eu fiz essa transparência na taça de sobremesa. Lembrando pessoal que o vídeo com o preenchimento da sobremesa está na barra ao vivo aqui do meu canal. Pessoal, depois que eu já preenchi tudo e já secou, eu pego uma misturinha de branco metálico com aquarela silk. Lembrando que essa misturinha tem que ser bem ralinha, é pouca tinta para bastante aquarela. Porque agora pessoal, como esse vídeo é narrado, você vai ver o intervalo de silêncio até eu pegar o branco. Lembro também que não são todas as transparências que eu uso essa misturinha. Somente nas que eu acho que vai ficar legal e vou preencher toda essa região da parte de baixo da taça. Na parte interior, onde se encontra o volume da sobremesa, eu não vou colocar. Eu vou colocar em toda a parte de baixo, abaixo da risca ali da transparência, até na parte de baixo da taça. Vou preencher com essa misturinha toda essa parte. Como o vídeo vai ser narrado, o pessoal vai ficar um tempo em silêncio. Aí quando eu pegar a tinta branca novamente, aí eu vou pegar e vou falar novamente com vocês. Então observem, peguei um pincel mais macio agora, um pituá, e vou fazer aí essa parte luminosa dentro da parte de baixo da taça. E também na base onde o boizinho está segurando. E enquanto isso, você vai assistindo como eu vou fazendo tudo aqui. Já deixa o seu joinha, já deixa um comentário pra ajudar. Coloca coraçõezinhos no comentário também, porque isso ajuda bastante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho e se inscreve pra poder ajudar o canal a crescer. E daqui a pouquinho eu já vou iniciar com a parte branca. E você presta bem atenção aí. Deus abençoe você. E aí Deus abençoe você. E agora chegou a parte de fazer os pontos de reflexo. Com a tinta branca, um pincel bem durinho, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e vou fazer primeiramente a borda da taça. E depois vou fazer os outros pontos também, nas laterais e vários pontos de reflexo que tem. Então, você presta bastante atenção nesse vídeo, faz o zoom aí na tela do seu celular, que com certeza você vai aprender todos os pontos de brilho dessa taça. Pessoal, agora, daqui pra frente é só na observação mesmo, porque como é um vídeo narrado, você tem que observar bem tudo que tá sendo feito. Já peço pra você, deixa sua curtida, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa um comentário pra poder ajudar, os coraçõezinhos que ajudam bastante também pra o canal crescer. Deus te abençoe, ilumine a tua vida e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto